Ah, ah, vem, 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 vem pra potaria, vem, fica à vontade, meu bem, me falaram que sentando igual você não tem, vem, 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 vem pra potaria, vem, vamos fazer o neném, se o assunto é sacanagem, você é melhor que tem, tá ligado? Hoje eu quero uma novinha, ah, 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 hoje eu quero uma novinha, da bundinha empinadinha, da chachota apertadinha, da bundinha empinadinha, da calcinha cavadinha, pra fazer uma sacanagem, pra fazer uma potaria, pra sentar pro R Costa e sentar na pecado, hoje eu quero uma novinha, ah, 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 hoje eu quero uma novinha, da bundinha empinadinha, da bundinha empinadinha, Da xoxa tá apertadinha Pra fazer uma sacanagem Pra fazer uma putaria Pra sentar pro R. Costa E sentar na pecados, creia Tá ligado?